Vamos de novo, o time do Cearol entra agora, enquanto temos do lado de cá, Gaba, Vicente tentativa, meu Deus do céu, o Cascão já tentou chutar direto pro gol, saída, moleque de hoje já toca no Cearol, Cearol já vai aos trancos e barrancos tentando passar por todo mundo, fez o passe pra nós que tá, tentou buscar a volta do passe pra cima do Cearol, não conseguiu, Vicente deu uma rabiscada de leve, jogou no pé do Cascão. Cara, esse time de branco é muito bom, tá? Sim. Cadê o Jonathan? O goleiro Zé voltou, viu? Voltou. Jonathan tá ali, ó. Jonathan está por ali. Foi nada, hein? Foi nada. Meu amigo, esse daí também joguei igual a gol, chuta bem, viu? Chuta bem, agora vou te falar um negócio, se continuar nesse ritmo que a galera tá jogando, sai mais um machucado hoje. É, a galera tem que jogar um, dar uma respirada, jogar um pouquinho devagar. O Gélio saiu e ele entrou na partida. Saiu o Gélio, entrou o velho. Foi mal. Errei, errei. Que isso. Errei, 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 errei. Que isso. Ele é o irmão do, calma aí que eu tenho o nome dele. Tô voltando aqui pra minha lista, viu? Errei, errei, me passei. Calma aí que eu tô voltando. É o Rafael, Rafael Dalla. É o Rafael Dalla, tava no time do Toguro, se eu não tô enganado. Que isso. A bola... Bateu no pé do Gaba. Ali vai pro time verde. Moleque Joe apanhou da bola agora, tá? Tem que ser dito. Elogio quando tem que elogiar, mas quando tem que criticar também. Moleque Joe. Rafael tá ali pra tentar receber o passe. Moleque Joe vai fazendo a brincadeira, chamando o Cascão. Ele volta pra nós que tá. Vem nos pés de Rafael. Joga lá na frente, tentou. Moleque Joe servem na defesa, já põe nos pés ali. Que isso, Jonathan acelerou tudo pra fora. Quase, quase. Abre o placar dessa partida, Folinha. Cara, quando o Jonathan engrena aí a terceira marcha, ninguém aguenta, tá? Ninguém acompanha. Não olha pra cá não, Jonathan. Foca no jogo. Perfeito. Ih, rolou aquela canetinha. Moleque Joe. Eu acho que tá na esquerda. Rafael dá aquela recuada. Olha o moleque Joe avançando. Ai, defesaça do Seven. Faz a defesa. Ele sobe um paredão ali. E espera, já pede marcação. Cobrou a zaga, hein? Eu gosto assim. A finalização do moleque Joe não foi tão precisa, mas uma jogadaça do moleque Joe. E o Zé agora tentou um chute direto ali. Tentou, já começou outro. É. Minuto e cinquenta, Serol. Perdeu. O Racha perdeu aqui. Racha perdeu no Paroímpas. Enquanto tá lá, moleque Joe, mais uma vez. Dá uma segurada, faz o corte pra direita em cima do Gaba. Ele vai puxando a bola. Ninguém aparecendo. Golaço. Gol. Na tranquilidade. Ele arrasta por mais da metade do campo e dá o tapa no canto do goleiro. O Seven não alcançou, Folinho. Aí, se quiser apertar o botão aí da quadra também, porque merece, viu? Ô, moleque Joe, eu critiquei quando você apanhou da bola, mas agora deu aulas. Um golaço. Bola grudada no pé, puxou, penteou pra um lado, penteou pro outro e bateu sem chance pro Seven. O placar não subiu. O placar ainda não subiu. Olha o Serol pra tentar abrir mais um. Ele puxou pra esquerda. Meu Deus, foi o Jonathan que salvou. Cara, é que o Serol tem um problema sério, que é o pé direito, né? Se precisar subir no ônibus, ele tropeça. Tentativa ali de cabeçada. Volta, moleque Joe. Encontrou o Rafael aqui um pouquinho mais recuado. Jogou na nossa guitarra. Eles estão tentando dividir bem, né? A cara do moleque Joe, tipo, o que aconteceu não é isso que tá? Esperou um passe ali e o passe não veio. Tá torcendo pra quem, chat? Fala pra mim. Time verde ou time branco? Pra quem vai a vitória por enquanto? 1 a 0 para... Olha a tentativa do chute do Vicente interceptado. Rafael jogou a bola lá na frente. Viu nos pés do Serol. A bola bate, rebate. Chega no pé do moleque Joe. O mais legal é que todo time de fora tá torcendo pelo empate, né? Sim, pra entrar dois, né? Os caras não tão nem aí, os caras querem entrar logo. Pra entrar dois times. Rafael recomeça. Tem três por aqui. Tá faltando opção lá na frente, Folhinha. Tá, é o que a gente falou, né, Murilo? Quando vem todo mundo pra um lado só do campo, fica muito cheio. Tem que ter uma opção lá na frente, só que tem que fazer a movimentação. O famoso 8 do futsal. Enquanto o Serol recebeu a bola. Dá uma segurada. Tentou o passe. Gaba segura. A bola quase saiu. Meu Deus, bate e rebate. Sobrou ainda nos pés do time branco. Deu continuidade. Cascão tentou o chute. Rafael intercepta. Sobra no pé do Jonathan. Jonathan agora segura. Deu aquele tapinha por baixo. Moleque Joe tira por ali. Tentou jogar lá do outro lado, mas ninguém subiu com ele, Folhinha. Faltou acompanhar. E, cara, o Jonathan precisa... Ih, o nosso que tá, acho que sentiu ali, hein? Posterior? Ou foi pancada? Posterior da coxa? Será que teremos que ter substituição mais uma vez? Vamos ficar de olho. Agora, o Jonathan precisa participar mais do jogo. Moleque Joe ali. Rolou uma falta ali no meio. Rolou. Falta pra cima do Vicente. Cadê o moleque... O nós que tá, tá bem? Como é que ele tá? Tá bem, nós que tá? Posterior? Mais ou menos. Ih, ih. Ih, olha o moleque Joe pra mais uma. O Seven vem no carrinho tirar de lá. Jonathan vai dar o chute no meio da rua mais uma vez. Dessa vez interceptado. Sobrou. Tem três lá na frente. Moleque Joe faz o passe. É nóis que tá de letra. Ele chutei. Ele fez. Ele fez de letra. Que golaço! 2x0 pro time verde. A câmera mudou na hora. Eu fiquei preocupado de ter ido pra fora. E ele sai mancando ali, mas faz um belo gol pra matar o jogo. Vem na câmera, pai. Vem na câmera. Faz o coração. Eu te amo, Murilo Show. Ele falou. Que coisa linda, cara. Também. Eu acho que ele...